Prova do líder é de resistência, a Carla Dias passa mal e a reação do Arthur foi inacreditável. Eu vou te contar todos os detalhes dessa história e muito, mas muito mais, agora pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Eu Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades do BBB21 pra você. E ontem, quinta-feira, foi dia de prova do líder, apesar de muitos brothers acreditarem que não ia ter prova, que ia ser uma formação de paredão, que Carla Dias seria líder, que Carla Dias estaria imune, várias suposições, nada disso aconteceu. Teve prova de líder e foi uma prova de resistência. Tiago Leifert também contou como vai funcionar o paredão dessa semana. Super simples, indicação do líder e os três mais votados da casa formam esse paredão. Então, sem ser a indicação do líder, os outros três participam do bate-volta. Um se salva, paredão triplo. Super simples, super fácil. Não tão fácil foi a prova do líder, que tá acontecendo até esse momento. Seguem na disputa Camila de Lucas e João, Fiuk e Rodolfo, Arthur e Projota. Mas como que eles chegaram até aí? Eu vou te explicar agora, olha só. Primeiro, o Rodolfo, né, foi avisado que ia estar imune mais uma semana. O Arthur também ficou sabendo que o voto dele no confessionário vale dois. A Carla, Caio e João e o Arthur não podem ser vetados da prova. Por quê? Por causa, né, do paredão e tudo mais, isso já fazia parte do combinado. O Caio não podia fazer a prova pelas questões físicas dele, né, pela condição. A equipe médica não deixou ele fazer. Então, por isso, ele podia escolher uma pessoa que também não podia ser vetada. Alguém preocupava a vaga dele. E aí, ele escolheu o Projota. O Rodolfo, então, vetou a Pocah e disse que tava vetando ela porque sentia que ele era ameaçado. Eles fizeram duplas. E as duplas foram Caio e Pocah vetados, no caso. Carla e Juliette, Thaís e Vitube, Arthur e Projota, Fiuk e Rodolfo, Camila e João, Sarah e Gilberto. Cada integrante da dupla tinha que ficar de um lado da área da prova. Quando o coronômetro disparasse, o brother que tivesse lá com a Gillette na mão tinha que atravessar até o seu par e entregar a Gillette. Depois, segurando ainda a Gillette na mão, o segundo participante da dupla tinha que atravessar a área de prova e apertar o botão vermelho dentro do cronômetro estipulado, né, dentro do tempo estipulado pelo cronômetro. Quem não cumprir a dinâmica dentro do tempo, derrubar a Gillette na travessia ou cair da passarela, ia estar eliminado. A dupla vencedora ia ter que escolher quem fica com a liderança e quem fica com um prêmio de 20 mil reais. Pois muito que bem, daí eles foram lá fazer a prova e enquanto eles estavam fazendo a prova, o Caio e a Pocah não podiam fazer, que estavam vetados, estavam olhando lá na varanda. Só que daí o Caio resolveu falar sobre o seu assunto favorito, que é a Gillette. Ele começou a comentar a relação dele com ela. Estou tendo muita treta com a Gillette. Eu sinto que é tudo muito montado, que é tudo muito de caso pensado. E as opiniões, tem hora que faz questão de bater de frente. Falam umas coisas que, quando você tá injuriado, tudo te irrita. Eu fiquei muito decepcionado quando fiquei sabendo que ela armou o rolê com a Lumena. Eles continuaram falando e tal, e aí ele disse, você começa a desconfiar de tudo quanto é tipo de aproximação. Foi daí que a Pocah respondeu pra ele, mas é que assim, né, tem que desconfiar. Vale lembrar que a Pocah e a Gillette, nos últimos dias, estavam até mais próximas. Bom, babado. Aí eles conversaram lá, mas a prova tava rolando. E rolou até 5 horas e tanto de prova. A primeira dupla a desistir foi a Sarah e o Gilberto. Eles estavam muito cansados, todos eles estão muito cansados, porque a festa de ontem foi até quase 9 horas da manhã. Meio dia, Carla chegou. Então, eles dormiram muito pouco. E durante a tarde, por causa de tudo que aconteceu, eles mal dormiram, eles nem descansaram. Então, eles estavam praticamente virados. O Gilberto e a Sarah foram pessoas que sofreram muito durante o dia de ontem, depois do retorno da Carla. E quando eles saíram da prova, o Gilberto chorou muito. Chorou de medo, ele tá com medo de rejeição e esse tipo de coisa. A Sarah avisou, a gente vai sair. Aí as pessoas aplaudiram a decisão e aí ela disse, fica tranquilo, não chora não. A gente não iria ganhar. A gente tem que ser realista. Momentos antes deles desistirem, eles estavam cochichando sobre as consequências de deixar a prova do líder nessa semana, né? E tudo mais, porque eles viram que não iam ter chance de vencer, mas sabiam também que corriam riscos. Conversando de longe, a Sarah perguntou se o Gilberto queria desistir. E aí ele disse, vai pro paredão. Eu, tu, paredão, eu acho. Meu medo é esse. A Thaís e a Viih Tube também estavam falando em desistir da prova. Elas também estavam muito cansadas. Mas a Thaís queria mais desistir. Daí a Viih Tube dizia, não, tá bom, vamos ver. Você que sabe, não sei o quê. Nisso, mais uma rodada aconteceu. Elas não conseguiram completar no tempo estipulado. Não conseguiram fazer a travessia e apertar o botão dentro do tempo estipulado. E por isso foram eliminadas. E pega pipoca, porque tá babado. Agora a gente pode conferir todos os vídeos devidamente uniformizados. Na Juno Game Store tá rolando promoção valendo essa camiseta. Comprando R$300 ou mais, a camiseta vai de graça. Só que o negócio é o seguinte, tem só a camiseta também R$49,90. Do PP ao XGGX. Pois é, tem mais um número agora. R$49,90, ela é unissex e ainda vai com um brinde especial. Babado, né? Confere, é o primeiro link aqui da descrição. Eu mesma que mando o seu pacotinho, escrevo uma cartinha e o cheirinho do pacote é desse estúdio. Vai lá, porque tá babado, é o primeiro link aqui da descrição. Pois é, acontece que a prova já tava com mais de 5 horas e tanto de duração. A Carla Dias começou a falar que tava se sentindo mal, que não tava se sentindo muito bem. E foi aí que o episódio envolvendo ela e o Arthur aconteceu. Olha só. Ela tava do lado da prova, a Juliette, dupla dela, tava do outro lado da prova. A Viih Tube tava ali do lado, viu que ela começou a passar um pouco mal. Ela disse, meu Deus, eu vou desmaiar. Ai, vou desmaiar. Dava pra ver pelo semblante dela que ela tava, assim, ficando com a cor diferente, com os olhos meio profundos, assim. Dava pra ver, realmente, que ela tava passando mal. A Viih Tube fala pra ela, você quer que eu assua pra sua nuca? O que que tá acontecendo? Ela, meu Deus, eu acho que eu vou desmaiar mesmo e pof, cai. No que ela cai, a Viih Tube começa a tentar ajudar ela. A Juliette sai da área de prova dela e vem ajudar a Carla. Nisso, o cronômetro começa a rodar. Então, quem tava participando tinha que correr. Daí, todo mundo, exceto a Juliette e a Carla, fazem ali a rodada e tal. Conseguem bater o cronômetro e tudo mais. Isso foi antes da Viih Tube sair, né? Óbvio. E aí, elas estavam ali e tal. E aí, minha gente, o Arthur foi e voltou. A Carla, no momento que ele saiu da área de prova e foi atravessar a área de prova pra trocar com o Projota, ela caiu. E no que ela caiu, ele deu uma olhada, foi, fez a travessia dele e voltou. E aí, ele olhou e caída ela tava. As meninas ali ajudando ela, a Juliette ajudando ela. A Viih Tube levanta a perna pra cima, não sei o que. As pessoas tentando ajudar ela. O Arthur não fez nada. Ele ficou olhando pro lado, ficou olhando de longe, ficou se segurando na escada. Ele não fez nada. Ele sequer saiu do círculo que ele tava. Ele não se mexeu. Então, ele não ficou nem aí pra Carla Dias, que tinha acabado de desmaiar. Que até então, é a pessoa que ele tem um relacionamento lá dentro. Pessoa que pediu ele meio que namoro ontem. E todas essas questões, ele não deu bola pra ela. A internet ficou revoltadíssima com a reação dele. E mais uma vez, por a Carla ter, né, voltado pra ele esse tipo de coisa. Foi um verdadeiro absurdo. Nas redes sociais, muita revolta contra o Arthur. Daí, depois que a Carla Dias passou mal, ela e a Juliette não conseguiram cumprir. Claro, ali a prova e também foram eliminadas. Voltaram pra casa, a Carla Dias tomou um banho. Ficou melhor aquela coisa toda. Foi só um mal estar momentâneo da prova mesmo, por cansaço, enfim. E aí, eles continuaram fazendo a prova. E a produção foi diminuindo o tempo que eles tinham pra fazer a travessia e tudo mais. Nisso, em uma dessas travessias, o Fiuk acabou tropeçando, deu uma ralada no joelho e tudo mais. A essa altura, já estavam o João e a Camila, Fiuk e Rodolfo, Arthur e Projota. E depois de mais de sete horas de prova, dessa prova de resistência, Camila, de Lucas e João deixaram a disputa. Eles iniciaram mais uma rodada, mas não terminaram. Quando o João não apertou o botão antes do cronômetro. Ele explicou que eles resolveram sair e pediu pro Fiuk ter foco. Babado, né? A prova tá disputadíssima porque as pessoas estão sedentas por uma liderança. O Projota sabe que ele precisa dessa liderança pra poder se salvar do paredão. Apesar de grande parte da internet tá contra ele e o Arthur nesse momento. Babado, né? Pra quem você tava ou tá torcendo, me conta aqui nos comentários porque eu quero saber. Só que, olha só, enquanto a prova tava rolando, na casa o pessoal tava conversando. E você sabe que eu vou te contar todos os detalhes dessa história também. Porque a que eu já contei é assim. Eu, Janogueira, junto todas as informações e te conto tintim por tintim em ordem cronológica. Chega de assistir vídeos picados, notícias soltas, deixa que eu junto tudo isso. E em 10, 15 minutos você fica sabendo tudinho que precisa. Porque aqui a fofoca é organizada. Então pega sua pipoca porque tá babado. E vem comigo que eu vou te contar todos os detalhes. Enquanto a prova tava rolando, na cozinha da Xepa, a Juliette tava comentando com a Thaís e com a Viih Tube que acredita na Carla. Né? Em tudo que a Carla disse, viu e ouviu em relação lá no quarto secreto. Ela deve ter visto alguém falando alguma coisa de mim por trás. É isso que eu quero saber. O que falou e o que arquitetou. Daí a Thaís perguntou. Mas o que ela falou? Toma cuidado ou abre o olho? Aí ela respondeu. Eu sei que ela falou principalmente você. Foi daí que ela citou que ela falou a mesma coisa pro Fiuk. Ela falou pro Fiuk também. Será que são as mesmas pessoas? Não tem uma pessoa específica. É muito mais amplo. Enquanto você estiver procurando quem falou A ou B, você não encontra. Você tem que abrir seus olhos, seus ouvidos e analisar tudo. Tem que saber escutar o que tá acontecendo. Entender quando é malícia. Tentar entender quando é maldade. Não ser injusta com as outras pessoas. Coisas básicas. Quem se acha que tá esperta, tá lá fora, disse a Juliette. Foi aí que a Thaís então citou o comportamento de algumas pessoas, como a Sarah e a Carla. E aí a Juliette diz pra ela. Vou abrir o olho em relação a muita coisa. Climão. E aí? O que você achou dessa história toda? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Eu vejo vocês no próximo vídeo a qualquer momento. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho